Floquinha! 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 Acorda! Floquinha! Floquinha! Acorda, nenê! Floquinha! 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 Acorda! Levanta! Floquinha! Floca! Acorda! Tá com sono, é? Você tá com sono? Tá com sono? Tá com sono? Tá com sono, Floquinha? Tá com sono? Tá com sono? Tadinha! Dorme, Floquinha, dorme! 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 Deixa ela dormir! Deixa ela dormir! Dorme, Floquinha! Dorme, Obrigado.